Olá olha só começando mais um café com a Nini Santos eu aproveito para pedir para você se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e aproveita assista essa entrevista até o final curte e ativa o sininho para você receber aí informações do nosso canal você vai ser uma das primeiras pessoas a receber e acompanhar tudo que acontece aqui no Voz de Timão no nosso canal Voz de Timão e é claro acompanhar as entrevistas aí do café com a Nini Santos bom hoje eu vou conversar com um menino que tem 22 anos de idade ele começou com 17 no atletismo o nome dele completo é João Henrique Falcão Cabral foi representante do Maranhão exatamente nas Olimpíadas de Tóquio eu converso hoje com ele o atleta João tudo bom João tudo bem você tá falei direitinho né isso mesmo isso é isso mesmo eu sou atleta de Timão moro na cidade de Timão treino no clube que representa o Maranhão então eu sou Maranhense também eu fiz essa essa pausa porque assim na minha época muitos atletas representavam Teresina justamente por não ter apoio do estado do Maranhão você recebeu esse apoio a no estado do Maranhão sim eu nasci na cidade de Teresina mas mais por conta de saúde pública na questão de melhorias teresina minha mãe optou por eu nascer em Teresina e sou registrada em Teresina também por conta da da melhor logística é não e eu acho que todo mundo daquela época nascia aqui na minha época não tinha maternidade em Timão gente então todo mundo nascia na Evangelina Rosa então é meio que eu sou teresinense mas eu sou timonense de verdade né então eu me considero timonense hoje já me considerava antes por ter nascido em Timão eu me queria nasci não nasci em Teresina e me criei em Timão mas a meu coração é timonense meu clube que que eu represento hoje com o maior orgulho que é o CT Maranhão é do Maranhão então eu vivo pelo Maranhão hoje e você é timonense porque você vive em Timão né você só nasceu em Teresina mas eu vivo lá desde desde nasci no outro dia vim pra casa então até hoje gente ó pra pra você que tá assistindo isso aqui que você não não conhece Teresina e Timão que é o Maranhão e o Piauí eu sei que pra muitas pessoas que moram no sul do país é difícil mas é porque são cidades muito próximas é só um rio o rio Parnaíba que divide por isso é muito rápido por isso as pessoas terminam indo grávidas pra lá pra Teresina e nasce e volta pra Timão então assim é meio que só mesmo pra Paris e por isso nós nos consideramos timonense então você tem esse apoio do do clube né isso exatamente há mais ou menos um ano e meio dois anos é o CT Maranhão foi criado e ele nos nos chamou para representar a equipe do Maranhão claro que o maior orgulho moro no Maranhão então fui com maior satisfação para o Maranhão João como que é esse apoio assim que há tempos atrás tinha uma chamada bolsa atleta não sei nem se isso daí ainda existe que era um preço muito pequeno era muito pouco para quem conhece vida de atleta sabe que mil reais um salário mínimo não dá para quase nada pois tem suplementação nutricionista locomoção nossos materiais de trabalho são bem caros então mil reais não é muito não é posso te lhe dizer não dá para suprir tudo exatamente ajuda bastante ajuda bastante mas não dá para suprir então a gente hoje ainda recebe o bolsa atleta e o meu clube também me ajuda com uma quantia mensal por mês que coisa boa e aí graças a Deus isso agregou no momento certo pois quando eu tava na minha melhor fase o CT Maranhão me apoiou mesmo eu sem saber que eu tava na minha melhor fase que foi no troféu Brasil de 2000 e 2020 onde eu fiz a marca que me levou para a olimpíada mesmo antes disso eu não tinha marcas relevantes no esporte então o CT Maranhão chegou me apoiou eu com meu treinador conseguimos encaixar os treinos encaixar as suplementações tudo certinho e a gente conseguiu fluir e fez a marca que ele levou para as olimpíadas é isso termina influenciando né no teu rendimento porque imagino eu imagino como é difícil para um atleta ele tá treinando e ao mesmo tempo pensando em trabalhar para pagar a conta de água de luz termina influenciando termina influenciando muito eu conheço atletas faço parte desse já fiz parte desse grupo de que a tem uma competição tá uma competição muito importante na nossa categoria pois vai ter um sul-americano cara mas e aí a gente vai como sabia que ia praticamente um dia antes para a competição pois a conseguir passagem aqui uma pessoa fez uma doação já cheguei a fazer bingos meu pai já já teve a história antes do troféu antes do da olhinha da convocação da olimpíada teve um mundial e nesse mundial teve um camping de revezamento nos Estados Unidos e a gente foi convocado eu não tinha passaporte não tinha visto americano e o visto americano estava muito caro meu pai tem um carrinho em casa um carrinho bem antigo então a gente colocou o carro à venda não cara sério a gente colocou o carro à venda meu pai se propôs e colocar o carro à venda para poder pagar o visto americano para mim para os Estados Unidos mas aí ele conseguiu um dinheiro no trabalho e aí sei que deu certo deu tudo certo e a gente não precisou vender o nosso carro para poder ir para os Estados Unidos e tipo assim isso me comoveu bastante sabe tipo a cara não não tem não tem grana suficiente para ele sabe mas aí o ctv e ajudou a gente teus pais sempre te apoiaram assim porque eu imagino que infelizmente a maioria dos pais assim não é todo mundo óbvio mas é sempre opta por defender uma profissão estável para o filho que hoje a pandemia veio e mostrou que não existe profissão estável para ninguém mas quando o filho diz assim aí você jogador de futebol é muito difícil encontrar um pai que a beleza vamos lá eu vou te apoiar os teus pais sempre te apoiaram nessa decisão pai sempre me apoiaram meu pai é o principal responsável por eu tá hoje hoje onde eu tô seu João não é na olimpíada meu pai ele ele me ajuda me ajudou bastante bastante mesmo como falei né se propôs a vender carro se propôs a fazer bingo então hoje eu corro não só por por mim pela imagem do Henrique eu corro para representar os meus pais também tua família para representar minha família agora mesmo nas olimpíadas eles fecharam o muro da minha casa eu vi fizeram uma imagem em mim colocar lá aqui mora um atleta olímpico então isso pra mim foi sensacional tava lá anos no japão lá quando eu vi aqui dali fiquei emocionado mas tipo eu me senti com dever cumprido de que eu consegui dar orgulho do meu pai é um atleta olímpico um atleta olímpico é a tua família toda participava do bingo eu acho que essa história do bingo todo mundo comenta em timon né o quanto a tua família se envolvia é a gente ela se envolvia bastante tipo a gente aproveitava fazia uma vai ter uma festa de do do bar onde meu tio tinha um bar vai ter uma festa a gente aproveitar para fazer o bingo junto para reunir o maior legal possível para poder viajar que bacana como que você se descobriu atleta do atletismo como que você deu o estado de cara eu vou fazer isso pra minha vida eu vou correr eu acho que eu tenho um talento nisso ah foi uma história bem engraçada é eu estudava no instituto federal do maranhão e a minha e meu amigo meu melhor amigo da na 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 escola ela chamava de g van e aí o nosso profissão andré convidou de g van para selecionar um grupo de atletas que um grupo de pessoas que ele achava também que era de extrema importância que poderia se desenvolver e se meu amigo olhou para a gente também a gente era muito próximo a gente queria viajar também ele falou cara vamos lá vai dar certo a profissão andré fez um treinamento com a gente lá no ífimo tipo assim cara dá para ir a gente foi para viagem para brincar e aí a gente foi para realmente mesmo mas vamos curtir a viagem foi leve não foi uma pressão né a pessoa falou lá vocês vão tá pra gente representar o instituto fazer pontuação bacana eu vou só fazer um parêntese mandar um beijo aqui ó professor andré que é uma pessoa que admiro muito ele é um professor é um profissional sensacional como você disse aí uma pessoa que não não traz pressão para o atleta ele traz o jovem para o esporte de uma forma muito leve muito tranquila e fora que ele é uma excelente pessoa sou suspeita para falar porque eu conheço andré de forma assim como amiga mesmo e eu acho que ele é realmente muito bom que ele faz bom a história de joão é surpreendente né começou nas áreas de educação física escolar comigo ele tava treinando para conseguir uma vaga no time de futsal masculino e aí no contexto escolar exclusão é um tema que a gente não consegue né levar então ele assim João não dá para você conseguir uma vaga aqui embora pelo atletismo que que você acha ele se destacava já fisicamente ele tinha uma passada muito regular e aí ele foi bom professor vamos lá né aí no atletismo quando ele foi para a primeira competição escolar dele ele já começou a chamar atenção dos técnicos tanto da cidade de Timon como do Maranhão né e aí ele já chegava desbancando os principais atletas os principais velocistas então era nato quem é aquele quem é aquele rapaz ali né então o ele passou a ser chamado para treinar nas seleções de Timon Maranhense e aí tá onde hoje né tá aí com um atleta olímpico tá vivendo o ciclo olímpico e ele já tem uma boa base familiar ele tem uma boa base do contexto escolar a uma boa base fornecida tecnicamente pelos técnicos né é que passaram pela vida dele e agora ele tem o nosso apoio então João estamos aqui na torcida para que você esteja em Paris 2024 já te falei que eu te vejo lá tá bom tudo de bom e sucesso para sua jornada como atleta olímpico tá bom muito sucesso foi lá na minha casa dias antes de eu viajar foi? ficou muito feliz por eu ter chegado aonde sempre ele manteve contato comigo então quando ele ficou sabendo da notícia ele ficou super feliz foi lá ele disse cara tinha que vir aqui falar contigo pessoalmente porque isso é um feito muito histórico ele se sente parte disso né? isso é porque ele me indicou pro meu treinador pro meu antigo treinador que era o igreja e aí desde então eu nunca mais parei nossa que legal você também namora uma atleta que é a Letícia né? ela te inspira de certa forma? claro né? sim a Letícia é uma atleta fenomenal então desde o começo a minha inspiração sempre foi ela quando ela a gente no começo do nosso namoro a gente brincava muito tipo ah tu viaja pro estudo americano mundiais e eu vou querer viajar junto então eu me empenhava mas eu falava pra ela que a gente ia ser o casal da nossa prova sabe? que legal e aí eu ficava cara eu vou ter que correr atrás disso aí porque eu quero viajar quero curtir junto essa viagem pra pra gente ter história pra contar que bacana e quando ela soube assim que você ia pra olimpíada qual foi a reação dela? ficou muito feliz né? tipo ela não pôde ir porque ela teve algumas lesões meses atrás e aí ela não entrou pro critério de convocação mas ela se sentiu parte disso e ela faz parte dessa minha história né? então pra ela foi como se ela estivesse indo também foi um pedaço dela também e eu fui com esse dever não com esse dever eu fui com essa sensação de que tá representando as pessoas né? tá representando as pessoas meus amigos que estão envolvidos perto de mim os mais próximos então eu me sentia muito feliz por isso agora quando você começou assim você chegou a imaginar que poderia ser um atleta olímpico? ah não cheguei a imaginar que eu poderia ser um atleta olímpico eu sabia que eu tinha condições pra lutar pra ser um atleta olímpico pra ter um destaque e tudo mas eu me sentia eu queria ser um destaque entendeu? eu queria ser orgulho pra minha família então mas não chegar em uma olimpíada assim como eu cheguei mas meus treinadores os dois treinadores que que eu já participei que eu já passei por eles né? eles sempre falaram cara tem condições de ir tem condições de chegar só ter calma que vai dar certo e aí a gente foi e conseguiu chegar gente que legal ó eu botei uma colinha aqui mas eu vou até fechar porque a conversa tá tão boa tá fluindo tão bem que a gente vai conversar mais sobre várias coisas aqui depois que você chegou na olimpíada aliás antes disso você passou por alguma frustração assim de competição de processo pra chegar onde você chegou hoje? no ano de 2020 no troféu brasil quando a gente foi eu falei até pro meu treinador isso que eu ia tentar parar de correr a prova do 400 e ia migrar pra outra prova porque realmente não saia a gente treinava 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 e não conseguia correr uma prova boa não conseguia fazer tempos marcas ótimas pra estar entre os melhores do Brasil e aí inclusive nesse dia eu conversei também com um amigo meu um dia antes da prova falei pra ele cara aí não tá dando certo e tal aí ele falou assim amigo entra leve na prova cara vai sem pressão só corre tu tá te pressionando só ninguém tá te botando pressão tu só tá te pressionando e aí eu fui fui pra semifinal entrei com o último tempo não consegui correr a marca de 46 que eu queria tanto correr e aí fui pra final aí na final eu me surpreendi e surpreendi praticamente todos que estavam lá porque ninguém imaginava de mim ninguém me conhecia ninguém sabia quem era eu e aí eu fui lá e consegui correr uma marca excepcional a marca que me levou pra olimpíada hoje nossa que legal mas essa foi assim posso me dizer que uma das maiores sim um balançada que me deu nesse longo desses cinco mais ou menos cinco anos de treinamento de treino né isso e quando você chegou lá nas olimpíadas conta pra gente qual foi tua sensação quando você olhou aquela galera e disse cara tô aqui os meus amigos até riam de mim e falar assim eita joão é bom né porque tipo olhava para um lado caraca eu aquele cara ali é um super atleta que eu que eu vejo no instagram olhava pro outro meu deus aquela mulher ali é super atleta então tipo era fascinante a gente poder nossa comida a gente ia para o refeitório né é um super refeitório refeitório gigante e tava lá os atletas que a gente admirava de perto tinham um ah meu deus realmente né é muito bom a gente chegar e dizer assim cara a gente pode realizar um sonho é tipo assim você tem a sensação de que você pode eles não são como a gente brinca né eles não são pessoas de outro plano de deuses né eles são atleta como a gente e provavelmente tem uma estrutura melhor que a gente tem rendas financeiras melhores que a gente então pra eles as coisas às vezes flui um pouquinho mais rápido mas a gente também chega cara é teve um um atleta no na natação acho que é bruno fratos que medalhou no no jogos olímpicos agora e ele falou cara disse que eu falava a gente do brasil é foda porque a gente consegue a gente tem consegue mesmo passando muita dificuldade exatamente a gente consegue ele falava nosso país é lindo nosso povo é bonito nossa miscigenação é maravilhosa então a gente a gente é foda pra caramba entendeu João o que eu mais admiro em vocês né e isso inclui você porque você é uma atleta maranhense principalmente é brasileiro maranhense nordestino né é essa força de vontade e essa capacidade de estar com quem só trabalha com isso porque é tem até uma atleta que viralizou aí eu vou vou pedir pra edição colocar ele falando cara eu não merecia não sei se você chegou a ver eu treinei muito pra estar aqui eu merecia classificar eu merecia porque eu treinei pra cacete não sei o que aconteceu exatamente e eu entendi a revolta dele porque assim você vai você tá aqui aí você vai competir com um cara da suécia você vamos por exemplo aí o cara tem uma mega suplementação tem um fisioterapeuta que acompanha ele em casa tem uma academia tem um governo que dá muito dinheiro não é pouco pra ele poder se manter e aí esse mesmo cara que tem toda essa estrutura vai disputar com um menino que por exemplo com arroz e feijão e compra o suplemento quando dá porque você que trabalha com 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 você sabe que não dá para tomar um suplemento quando quando dá tem que ter uma disciplina não é isso então quando vocês chegam lá e vocês disputam é desculpa a palavra também pau a pau com essa galera vocês são mais do que super heróis eu acho que vocês estão mais do que fazendo um nome a gente a gente sempre luta hoje em dia o agente do Brasil tem grandes nomes no meio do esporte tem locais que tem estruturas boas mas tem locais com a gente aqui cara que não tem muita estrutura é privilégio eu digo hoje que eu sou porque você tem um time que tem um time que tem um clube que me tá me financiando alguma coisa o governo tá me ajudando entendeu então se não fossem as pessoas provavelmente hoje eu teria desistido ou então muito já desistiram ou então seria um atleta que estaria treinando de manhã para trabalhar de tarde preocupado com a conta de luz no outro dia e que isso emocionalmente mexe com todo o desenvolvimento né hoje 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 teve um atleta que novamente ele ficou em quarto colocado nos jogos olímpicos que era o Darlan Romani e tem um super depoimento ele falando se emocionando na coletiva na imprensa que teve depois prova e ele falando cara o cara é quarto colocado do mundo foi quarto colocado na olimpíada duas vezes quarto colocado na olimpíada e o cara tá sem patrocinadores hoje em dia sabe não tem como saber entendeu não tem como uma coisa que a gente fica assim cadê cadê essa galera cadê essa galera que tem grana né cadê o empresariado cadê as pessoas que podem apostar de verdade né hoje em dia no brasil você consegue ver as pessoas de alto nível são aqueles que são patrocinado pela grande marcas então essas pessoas hoje em dia elas conseguem algum algo melhor entendeu no mundo mas pra eles conseguirem isso pra chegar lá lutaram muito também teve um atleta que você vai recordar o nome eu não recordo que que agradeceu né disse que eu não servia que não sei o que eu vi esse atleta é uma atleta de lutas eu acho isso vocês me incentivaram a lutar mais e ataque esta medalha vou dedicar para a adidas e puma porque me disseram que eu não tinha capacidade para ser representado da puma então eu dedico essa medalha para os dirigentes de puma e adidas a gente fala porque são as grandes marcas né do esporte mas não só eles existem outras empresas que podem patrocinar tá vendo aí sua camisa você tem o apoio do mateus isso que é um supermercado que tem todo o quase todo maranhão eu acho incrível eles apoiarem e eu fico perguntando cadê as outras empresas é sabe o maranhão não tem só o mateus né cadê as outras empresas de outras áreas para dar esse suporte também é nas olimpíadas você chegou a acompanhar outra competição a gente não poderia muito se deslocar para outras outras modalidades mas no último penúltimo dia eu e meu amigo tava caminhando assim aí tinha um ônibus parado e tinha uma placa do hipismo aí a gente olhou assim pro lado pro outro entramos dentro do ônibus vamos assistir vamos assistir só que nesse dia ainda não foi a competição foi só a apresentação dos cavalos e tudo mais a gente prestigiou um pouquinho aqui eu particularmente eu amo um animal principalmente cavalo e aí ele também gostava dessa parte de cavalo e a gente foi lá e aí foi super da hora uns cavalos maravilhosos e aí depois a gente voltou pra pista e já foi legal já valeu né já assistiu a competição mas já viu a apresentação lá já já é uma coisa diferente outro bom agora eu vou pedir pra produção porque eu tenho um material pra te mostrar antes da gente finalizar essa entrevista vamos fazer bom então a gente agora pra finalizar a entrevista você falou muito da sua namorada de quanto ela te inspira das pessoas que te ajudam e aí eles te mandaram um recado e a gente vai exibir agora pra você tá bom tá ok não pode chorar tô brincando tá bom vamos lá a Letícia primeiro que também é atleta o João além de ser meu parceiro de vida é o meu amigo e parceiro de treino eu tô super feliz e orgulhosa dessas conquistas e bênçãos que ele está tendo durante essa temporada a ida dele para a Olimpíada serviu de muito aprendizado muita experiência uma experiência que ele vai levar para a vida toda e para 2024 que agora vai começar a preparação do 2024 e vai começar a parte que só nós sabemos que é a parte árdua do treino a luta diária para chegar no nosso objetivo que é a Paris 2024 e com fé em Deus estaremos lá nós dois juntinhos que legal vocês combinam isso mesmo né como você estava falando é a gente tem esses planos né de chegar junto de fazer história junto sabe vai beijar também assim que nem o atleta lá vai vai orar tudo aí quem é essa aí é a Dona Alexandra a segunda mãezona é vamos ouvir o que ela mandou para você vai lá falar do João Henrique é um enorme prazer João Henrique é um rapaz muito especial em nossas vidas hoje o João Henrique praticamente já faz parte da minha família é um rapaz muito dedicado é um guerreiro é um atleta que está se destacando cada vez mais no atletismo e eu desejo toda a sorte do mundo para o João Henrique e que Deus abençoe toda a trajetória da sua vida João Henrique um grande abraço parabéns que Deus abençoe você nessa nova e grande trajetória que você está vivendo no atletismo brasileiro parabéns Jean Henrique estamos sempre na torcida um abraço Deus abençoe gente ela é muito uma fã né é me ajuda muito um dos meus vistos foi ela que pagou ela pagou assessoria do Rio de Janeiro que estava me assessorando para poder fazer o questionário do Rio e aí foi ela que me pagou e o que você sente assim quando eu só sinto gratidão sabe eu pretendo cada vez mais dar orgulho para ela para o meu treinador para a Letícia para o meu pai e minha mãe e eu sei que a gente está no caminho certo sabe e tipo eu sei que eu e a Letícia vamos fazer essa galera chorar muito ainda de alegria de alegria sabe porque a gente vai o mundo vai dizer para a gente aí o que a gente vai fazer sabe a gente vai fazer uma bagunçazinha aí nesse trajetório do atletismo ó vou te dizer você está na frente de muita gente viu porque sogra fã é a primeira vez que eu estou vendo essa camisa aqui foi eles que fizeram aí eu acho que a menina ajudou a fazer porque eu recebi duas camisas essa daí foi uma das que eles fizeram e planejaram aí para fazer e tem uma pessoa agora próxima que fez questão de mandar o vídeo que disse que essa pessoa é apaixonada por você parabéns gente estamos na torcida você é o campeão gente ela ficou chateada porque eu não fui eu não fui acordar ela para ir para o aeroporto porque ela gosta de mim demais desde quando eu comecei a namorar com a Letícia a irmã dela estava grávida e aí sempre a gente brincou sempre desde quando ela nasceu eu mesmo fiquei brincando brincando até hoje aí ela gosta muito de mim é meio filha eu também gosto muito é meio filha né é a minha sobrinha que ela me chama de titi né titi titi ontem ela não desgrudava não quando eu cheguei abraçou ficou apertadona lá e é nossa criazinha ela é muito fofa gente e agora um recado de uma pessoa que para mim é referência acredito que para você também no esporte da nossa cidade e do estado Olá estou aqui para falar um pouquinho do João Henrique Falcão atleta olímpico esteve agora na Olimpíada de Tóquio compondo a equipe de revezamento 4x400 misto João é desses atletas que sempre querem mais que estão em busca de mais sempre estão dedicados com foco naquilo que estão fazendo João é um atleta que teve altos e baixos durante o tempo de treino mas que de 2020 para cá tem participado de todos os grandes eventos do mundo na modalidade de atletismo dentre elas campo internacional dos Estados Unidos mundial na Polônia sul-americano em Guayaquil e culminando com a Olimpíada que é o maior evento esportivo do mundo onde todos querem estar presentes e ele esteve nessa Olimpíada só aqui para parabenizar ao João pela dedicação por todo o empenho dele e por essa vontade enorme que ele tem de que ir sempre querendo mais voltou das Olimpíadas com sangue nos olhos querendo muito mais e poder estar em Paris 2024 como titular e representando bem o Brasil e querendo não só ser titular mas buscar medalha para trazer para o nosso país e é isso esse é o João que vai estar se empenhando diariamente para que isso venha a acontecer que legal é isso é uma das pessoas que acreditam muito em mim sabe é né nesse meu trabalho ele às vezes acredita em mim mais em mim do que eu próprio eu mesmo acredito em mim sabe que legal aí nós estamos aí agora nessa luta até chegar a Paris que bacana e agora eu quero te apresentar uma pessoa vem cá Valmi você está aqui que bom para você conhecer prazer esse cara aqui tem uma história grande a gente vai entrevistar ele também Valmi um dos grandes empresários aqui da nossa região porque ele tem empresa em Timon em Terezina ele é o dono da marca Rei do Tênis e ele tem uma novidade pra você não é isso é então sim vamos ajudar o nosso amigo aí né o atletismo aí vamos dar um apoiozinho aí nem que seja no calçado vamos ajudar né não vai dar certo obrigado muito obrigado pelo apoio aí já tinha até comprado um tênis no Rei do Tênis já já era cliente já comprei uma vez no Timon mesmo eu comprei numa loja daqui aí o cara foi entregar lá pra mim Oi Caralho Rei do Tênis sai de cabeça de todo mundo Rei do Tênis sai de todo lugar né que legal Valmi obrigada por você dar esse apoio nada ao nosso atleta porque é atleta da nossa região gente essa foi a nossa entrevista com o João não esquece de você curtir comentar e compartilhar se ainda não se inscreveu se inscreva no nosso canal obrigado gente valeu é isso aí tênis 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 Obrigado.